Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão da TV Viking, hoje com o nosso convidado especial Tiago Paluan, do Instituto Brasileiro de Coaching Unidade Bauru, onde estamos aqui hoje gravando o nosso programa. E nesse bloco o Tiago começa a contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, de onde você veio, o que você fez já, até chegar aqui. Bom, eu sou de Bauru, nascido em Bauru, fui criado em uma família tradicional brasileira, que assim a gente está intitulando hoje, com pai, com mãe. Enfim, estudei em Bauru e eu cresci dentro de uma oficina de funelaria e pintura, porque meu pai tinha essa empresa de oficina de funelaria e pintura, não tem ainda, e eu cresci dentro da oficina consertando alguma coisa, vendo meu pai consertar alguma coisa. E para algumas pessoas o carro era a vida, né? Então a gente acabava consertando vidas, porque brasileiros são apaixonados por carro. Então eu comecei assim a minha carreira, prestando serviços. Depois eu me formei, me qualifiquei, aí um belo de um dia eu fui parar na cadeira acadêmica, sentei na cadeira... Você formou em quê? De uma faculdade, fui formar em publicidade e propaganda, e anteriormente em marketing. E eu fiz também uma pós-graduação em marketing, MBA, e a pós-graduação em didática metodologia do ensino, para dar aula na universidade. E estava fazendo mestrado em comunicação. Aí eu peguei e sempre prestando serviço, sempre prestando serviço, fazendo contatos, fazendo amizade, e eu vi que quando a pessoa batia o carro e chegava ali na oficina, era mais interessante saber o motivo que ela bateu o carro do que o carro batido em si. Entendeu? Então, eu passava horas conversando com aquela pessoa. Aí eu comecei a ver que aquilo era uma coisa que eu gostava de fazer, falar, conversar. E foi muito interessante porque a gente já sabe que todas as pessoas, elas podem ser um dia um coach. É só elas se qualificarem para isso. Porque quando um amigo te liga pedindo uma sugestão, ali você é seu amigo. Mas quando você tem um coach, ali não é seu coach, seu amigo é seu coach. Aí foi onde eu peguei e fui parar na cadeira acadêmica, na carreira acadêmica. Fui dar aula na faculdade. Eu comecei a dar aula na faculdade e eu comecei a identificar que eu tinha ali 30 alunos. Dentro de uma sala de aula até mais. E dois ou três que tinham ali o que eu realmente queria. Que fossem profissionais com qualidade. E aqueles que realmente eu queria que fossem profissionais com qualidade, às vezes não queriam. Então, a tal história, gastando vela boa com o difunto ruim. E os que eu identificava como professor, que seriam bons profissionais, faltava alguma coisa ali. Um incentivo, um empurrão, alguma coisa assim. E eu fiquei muito feliz dando aula na faculdade. Eu dei aula na faculdade durante quatro anos. Aqui em Bauru mesmo? Não, eu dei aula na faculdade de agudos. E aqui em Bauru eu dava alguns cursos em outras universidades. Aí eu peguei e... E no mestrado, estudando no mestrado e dando aula na faculdade, eu comecei a ver que faltava alguma coisa ali que não era ainda aquele meu legado, aquela minha missão. Eu tinha ali algumas pessoas que queriam ser alguma coisa e não sabiam como. Foi aonde eu já estudava coaching, eu estudo coaching desde 99, com os livros que eu já lia, que é oriundo do inglês. As traduções, elas começaram a surgir recentemente no Brasil. E eu via que achei bem interessante esse processo de coaching. Mas eu não conseguia assimilar aquilo na minha vida. Ai, que bacana, coach. Nossa, que legal. Eu achava, como todas as pessoas acham, que o coach é aquele cara que está ali, que você senta lá e você fala da tua vida. E pede para ele resolver o seu problema. Eu achava que era esse o papel de um coach. Aí foi aonde eu peguei e comecei a estudar um pouco mais. Aí eu falei, bom, para eu poder ser um coach, eu preciso vivenciar o coach. Foi aonde eu fui ser coachee, que era o treinado. Para eu saber aonde eu queria chegar. Porque eu achava que a empresa da família era realmente aonde eu queria chegar. Eu achava que eu consertando um carro de um cliente era realmente o que eu queria fazer. Escutando o outro, nossa, e dando conselho, poxa, era uma coisa bacana. Potencializando um aluno, forçando mais naquele aluno, naquela disciplina, orientando ele mais para algumas atividades, para poder acumular horas de atividades complementares, incentivando, ir no mestrado, estudando, apresentando o congresso, fazendo parte de artigo científico. Enfim, foi aonde eu peguei e falei, não, espera aí. Está faltando alguma coisa aqui ainda que eu não estou feliz. Eu estou na carreira acadêmica, é rentável, é rentável, mas eu queria fazer alguma coisa a mais. Aí foi onde eu desisti do mestrado. A primeira coisa que eu fiz foi, o mestrado está me consumindo muito, eu vou desistir do mestrado. Aí depois eu peguei e falei assim, vou procurar um coach para eu poder ser um coach. Eu quero ser coach. E o meu processo de coach eu não fiz em Bauru, porque não tinha um coach que eu esperava que me atendesse em Bauru para eu ser um coach. e eu fiz o processo de coach como coach em São Paulo. Depois que eu fiz o processo de coach como coach, eu fui procurar as formações em coach. E foi aonde eu busquei todas as formações em coach. Eu fiz todas as formações em coach para eu poder ser um coach. Quando você faz a formação em coach, você precisa estudar bastante, porque você precisa aprender de diversas áreas. E nesse despertar aí eu comecei a conhecer a mente humana de uma forma que foi apaixonante. Então eu escolhi o coach para ser minha profissão. E desde quando eu escolhi o coach para ser minha profissão, eu só tenho tido resultados positivos. Eu só trabalho com resultados positivos. Eu já deixo isso bem claro na primeira entrevista. Se não for para você trabalhar de uma forma ética e correta e com resultados positivos, é melhor você não trabalhar. Porque trabalharam dessa forma comigo. Então eu fui um excelente coach para ser hoje um excelente coach. Aí atualmente eu tenho estudado a psicanálise. E hoje a gente tem o instituto aqui em Bauru, que chama Superus, que é o Instituto Voltado para a Área de Desenvolvimento Humano, Psicologia e Estudos em Psicologias. E hoje em psicanálise. E hoje a gente tem aqui em Bauru a unidade do Instituto Brasileiro de Coaching, que foi onde eu fiz a minha formação, que eu me potencializei mais como coach. E o Instituto Brasileiro de Coaching, ele tem uma forma de tratar o coach mais adaptada para a realidade nossa do Brasil. Então é onde a gente identifica ali que ele é muito mais acolhedor do que as outras instituições das quais eu estudei. Então quando eu conheci o Instituto Brasileiro de Coaching, conheci o José Roberto Marques e conheci toda a estrutura do IDC, a gente chegou num consenso de abrir uma unidade em Bauru para poder propagar essa filosofia do coaching, cocriar o coaching em Bauru. E fazer com que as pessoas conhecessem o nosso trabalho. Que é a maior instituição formadora de coaching do Brasil. Mais de 200 mil pessoas passaram por nossos cursos e treinamentos em todo o Brasil. É a única instituição que tem o ISO 9001. A gente tem as certificações nacionais e internacionais. Então essa complexidade de fatores que proporcionam um desenvolvimento com qualidade foi o que trouxemos para Bauru para poder abrir aqui a nossa unidade em Bauru para vender a formação de coaches. E como que é essa busca das pessoas pela capacitação? Primeiramente, quando a pessoa identifica que ela tem ali um perfil de instruir alguém, de treinar alguém, de capacitar alguém, que isso é nato de qualquer indivíduo. Eu acho bem interessante porque os pais já são coaches. Eles só não sabem as ferramentas. Os professores já são coaches. Sim, sim. Eles só também não sabem. Se os pais fossem coaches de verdade, teremos filhos melhores, né? Os professores fossem coaches. Coaches melhores, teríamos filhos melhores. Eu tenho estudado bastante sobre coach e eu descobri na Europa, hoje para você assumir um cargo de liderança, você tem que ter uma formação em coach. Isso faz sentido, né? Como nós estamos atrasados nisso, né? Sem dúvida. Aí o que acontece? Imagina que maravilha, né? Eu pensei no... Você está falando do coach. Eu penso seriamente em fazer me formar até na aplicabilidade dos trabalhos de consultoria. Às vezes não é ser coach para vender coach. Não, não, não. Eu vejo porque... É para você ser melhor mesmo. Porque tem alguns coaches da área financeira que conduz. Porque você tem muito a questão comportamental quando você vai implementar um projeto de consultoria no cliente. Porque você tem as resistências do empresário. E aí é onde você consegue com algumas técnicas poder... Exatamente. Uma coach minha, ela sempre foi expert em finanças e ela fez a formação para ela ser coach financeira. Hoje ela não tem horário na agenda dela. Você pode não acreditar. Tem pessoas que elas não conseguem organizar as finanças dela e elas procuram um coach. Uma grande massa. Aí como que aconteceu a minha trajetória? Minha trajetória começou como? Trabalhando com o papai e com a mãe na empresa, muito feliz. Atingindo resultados, que a gente viu o serviço pronto. Prazeroso, né? As pessoas sempre gostaram do nosso trabalho. Sempre indicaram o nosso serviço. E eu vi que ali eu comecei a desenvolver uma coisa que eu gostava, que era conversar. Não só conversar, mas chegar num resultado. Aí me qualifiquei para isso. Para você ter uma ideia, a gente passa por diversas situações da vida que a gente faz escolhas não erradas, mas não as corretas. você faz do seu jeito. Não as ideais, né? Não as ideais. Você faz do seu jeito que o seu jeito é o jeito certo. Então, aí a hora que você descobre que tem alguma coisa que você queria fazer mais, foi onde eu procurei o coach e graças a Deus eu tenho me desenvolvido com isso. Eu estou super feliz com isso. Voltando à sua questão anterior com relação como que as pessoas elas buscam, elas buscam como eu busquei. Quando elas sentem a necessidade de desenvolver alguma coisa. Não só para elas, mas para o outro. E não conseguem desenvolver. E não conseguem, às vezes. Elas sabem que ela tem aquele potencial. Ah, eu sou um bom ouvinte, porque a gente ouve bastante. Eu consigo ter um raciocínio mais lógico para isso. Então, é onde ela procura o nosso trabalho. Atualmente, as nossas turmas de coach, que a gente está na segunda turma aqui em Bauru, a procura tem sido de diversas esferas. Nutricionistas que procuram a formação para se qualificar na profissão. Personal trainer, educadores físicos que procuram o nosso trabalho. Pessoas da área de finanças que procuram o nosso trabalho. Então, é um público bem heterogêneo que procura a gente para poder se qualificar nas formações e serem um coach. Mas o coach, todo mundo tem esse despertar. É só identificar isso e procurar os nossos serviços. É um assunto que dá para a gente desenvolver muito mais, né? Porque é muito amplo e fala de comportamento humano. E, novamente, do que a gente falou no começo, de você buscar melhores resultados para a sua vida. Mas, finalizamos aqui com a trajetória, com a história do Tiago Paluano, esse segundo bloco, para voltar para o final, para o último bloco, onde a gente vai recomendar para você, empreendedor, para você, empresário, para você que está querendo abrir o seu próprio negócio, ferramentas, algumas dicas, como você se desenvolver mais, como você ter mais produtividade. Voltamos daqui a pouco, então, no terceiro bloco do programa Conexão da TV Viking. Conexão da TV Conexão da TV